Olá, amores do meu Tum Tum, chegando por aqui para mais um vídeo neste canal. Sextou, né, gente? Coisa boa e sextou com friozinho, ainda é melhor ainda. Essa noite fez um frio tão gostoso, tão aconchegante, que depois de muito tempo eu achei que não fosse mais possível fazer frio. Eu consegui tirar o edredom essa noite e poder, sabe, me embrulhar, porque estava tão gostoso, gente. Eu confesso a vocês que meu sono foi meio turbulento, mas, porém, aconchegante devido ao frio que se fez e ao edredom que eu usei também. Então foi muito bom mesmo, tá? Espero que permaneça assim por um bom tempo esse friozinho aí. Vamos lá da segmento ao vídeo de hoje, que eu vou falar de perfumes doces, que tem essa pegada gourmand, que tem essa pegada sensual. Muito se fala aqui no YouTube de perfumes para sensualizar, de perfumes para seduzir, para atrair, né? Mas tem os contras, tem os prós e os contras. E hoje eu vou falar um pouquinho, assim, dos contras, né? É, não vamos falar mal do perfume de forma alguma, porém, são perfumes que têm que ser usados com moderação, tá, gente? São perfumes com pegada noturna e tem que ter cuidado ao manusear eles, porque, de repente, você vai usar esses determinados que eu vou mostrar aqui, vai achar que vai abalar aí com o teu boy, que vai ter uma noite maravilhosa e que, no fundo, no fundo, o tiro vai sair pela culatra, o boy vai ter uma bela de uma crise alérgica aí e vocês vão acabar parando no pronto-socorro aí, é o que a gente não quer, né? Tem muitos homens que curtem esse perfume, perfumes com essa pegada gourmand, porém, tem outros que não gostam. Então, são perfumes que seduzem, que atraem, mas tem o poder de repelir também. E um dos que você tem que usar com moderação, porque ele tem esse poder de atrair, mas repele, é o Cidio, Jorge Armani, por ele ter uma pegada doce. Ele é um perfume que tem uma pegada quente, doce, envolvente ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que ele falou pra mim que é a primeira vez que ele sentiu Cidio, que ele pegou repulsa desse perfume, que ele não consegue, não rola. E esse perfume aqui, numa mulher, ele não consegue chegar perto, assim. Eu acho que é porque ele tem essa pegada doce, né? O Cidio, ele tá classificado aí como um chipre frutado, né? Na composição dele, eu acredito que tem a baunilha, né? É, groselha negra, tem o cassis também. Por isso essa impressão de que, quando eu pego ele na mão, parece que eu tô com um copo de licor de cassis em minha mão, porque ele tem essa pegada de cassis bem doce. Então, é um perfume doce, envolvente, é sensual, é. Tem uma coisa feminina de sensualidade nesse perfume aqui. Desde a primeira vez que eu senti, gente, eu consegui sentir ele numa amostrinha. E desde então, eu me apaixonei por aquela amostrinha. E que, sim, o perfume, é por isso que ele tá aqui comigo hoje. Mas é um perfume que tem uma personalidade forte. É um perfume que tem um lado quente, muito feminino, muito envolvente. Ele merece aplauso, sim, com louvor, com muito louvor, porque é um super perfumão. Agora, tem que ser bem manuseado, tá? Não exagere em borrifadas. Não vai passar aí de 15 a 20 borrifadas achando que vai arrasar, que, de repente, o caldo entorna e você vai repelir o boi aí pra bem longe de você, tá? Então, eu não aconselho que ele seja usado no primeiro encontro, a menos que você use poucas borrifadas, né? Porque, geralmente, em tudo, gente, nessa vida, o menos é mais. Pra primeiro encontro, eu não recomendo. Eu recomendo que seja um perfume mais calmo, mais tranquilo, mais sutil. Mas, se você quiser usar, use menos borrifadas, né? Vamos combinar, sim, que menos é mais sempre. Então, fica a dica aí do Cid Jajarmane, que é um perfumão, mas tem que ser usado com moderação. Tem que ter cuidado ao manusear, tá? Outro maravilhoso que tem aqui, que é o Ilia Secreto. É um perfume, 50ml de perfume engarrafado nesse frasquinha aqui. Parece uma porção do amor, de tão envolvente que ele é. Ele tem uma pegada muito... Ele tem um toque doce, cremoso. Ele tem uma pegada feminina, assim, de mulher quente, de mulher que sabe o que quer. De mulher chique, sabe? Eu pego esse perfume aqui na mão, eu me sinto, assim, como se eu tivesse com uma taça de vinho na minha mão, assim, muito chique, glamourosa. A sensação que ele passa é essa. Mas, também, não abusa. Não vá usando ele pra tomar banho, literalmente, banho de jeito nenhum. Use em poucas borrifadas, tá? Pra não repelir a criatura que tiver do seu lado aí. Mas, assim, ele é um super perfume, gente. Super perfume de pegada muito envolvente. E é um maravilhoso aí, tá? Só tem que ser usado com moderação, com muito cuidado. Pra que, né, não entorne aí o bichinho. Enfim, mas é um super perfume, tá, gente? Tem essa pegada doce, cremosa. Outro que tem aqui, que é um preto maravilhoso, negro, da Rino Day, que é o Grace Midnight. Esse perfume aqui, ele tem o poder de atrair, sim. Ele tem o poder de, por onde você passar, minha amiga, o teu rastro vai e fica. Né? Não recomendo ele pra encontro, pro primeiro encontro, porque ele tem uma pegada doce, pesada, bem tensa. Então, isso aqui, ele não combina pra primeiro encontro, tá? Não força a barra. A menos que você use também menos borrifadas. Mas, é um perfume de pegada muito doce, envolvente, gostosa. Tem que ser experimentado antes de comprar, porque, de repente, você pode não gostar, por ele ter essa pegada doce, envolvente, né? Acho que a Rino Day, em fabricação própria desse perfume aqui, ela arrasou mesmo, porque é um super perfume aí. Eu não vejo muita gente falando mal desse perfume, que não curtiu e tal. Eu só vejo boas recomendações, boas opiniões dele. E eu também tenho essa recomendação boa. Só acredito que você tem que usar ele, principalmente no primeiro encontro, e menos borrifadas. Não exagera tanto, né? A gente não quer repelir a pessoa que tá do nosso lado. A gente quer deixar uma impressão boa, uma marca gostosa, aquele rastro bom, né? Que fique na pessoa e você vai conseguir ser lembrada. Não como uma mulher que estava com perfume joativo, mas como uma mulher sedutora, com aquele perfume maravilhoso, que o boas jamais vai esquecer. Então, é assim que a gente quer ser lembrada, tá? Então, em arte de sedução, em matérias de sedução, não sou especialista, mas acredito que o menos é mais. Tem que ser usado com muito cuidado, tá, gente? São perfumes noturnos, que dá pra ser usado agora no outono e inverno. Dá com certeza, só não pode exagerar, tá? Não exagera, porque assim como a roupa exagerada demais fica estranho, maquiagem fica estranho, acessórios fica estranhos, tudo é mais, é meio estranho, fica meio carregado. Então, vamos ter isso também, tem esse bom senso nos perfumes e usar com menos borrifadas. Que eu tenho certeza que a sua impressão, aquele rastro gostoso, aquela impressão boa, você vai conseguir deixar na outra pessoa, sim. Que é pra ela no dia seguinte, ela sentir o cheiro em alguma pessoa, ou sentir o cheiro em determinado local, e ela lembre de você como que, nossa, que mulher maravilhosa, que perfume. É assim que a gente quer ser lembrada, né? Então, vamos ter cuidado ao manusear essas maravilhas aqui doces, maravilhosas, tá? Outro que tem aqui que é forte, gente. Perfume 1 aí pra 24 horas na pele. Perfume que ele tem uma pegada doce envolvente, de pêssego, né? Esse aqui é o My Bobbery Black, da Bobbery. Eu gosto muito dessa casa Bobbery, que faz perfume com essa pegada intensa, faz perfume com essa pegada de projeção e fixação ultra forte, que são, sabe? Fixa mesmo na pele, eles usam mesmo com gosto, eles exageram mesmo, e são perfumes que tem essa pegada forte, sim. E eu gosto muito. Todos os perfumes da Bobbery eu gosto. É difícil ter um assim que dizer, ah, não curti esse. Eu gosto muito dessa casa. E esse aqui, gente, o My Bobbery Black, é um decantão de 30ml. Olha, esse aqui tem que ser usado como gotículas, com passimônia mesmo, porque essa coisa do pêssego gruda na alma, né? Se você for tomar banho com esse perfume aqui, por primeiro encontro, encontrar com teu boy, possa ser que você vá repelir esse homem, botar esse homem pra correr, porque ele tem uma pegada envolvente, ele tem uma pegada doce, de pêssego bem forte, então não indico que você tome banho, tá? Passe em poucas borrifadas, passe em locais específicos, né? O que que são locais específicos? Atrás das orelhas, né? Aqui entre os seios, atrás dos joelhos aqui, nos pulsos, no antebraço, são locais que a corrente sanguínea passa com mais rapidez e ela entende a fixar mais o perfume, então não toma banho, tá? Ou então faz assim, se você não quer exagerar em determinados locais, porque tem pessoas que exageram aqui nessa área, né? Do pescoço, da nuca, atrás das orelhas, quando a pessoa vai sentir o cheiro por aqui, vai beijar por aqui, o cheiro tá todo concentrado aqui, aí a pessoa sai com aquele gosto do perfume na boca e não é uma sensação muito gostosa. Então, sabe o que que você faz? Faz uma nuvem, ó, uma nuvem, borrifa umas 3, 4 vezes pra cima e entra abaixo dessa nuvem pra que esse perfume caia em você, no teu cabelo, na roupa, na tua pele, enfim, ele vai pegar em você um pouco e vai te deixar cheirosa por completa, não só naqueles locais específicos ali, pra que a pessoa não fique com aquele gosto de perfume na boca, o que não é muito agradável, né, gente? Então, em vez de você usar com esse negócio aí, pra que a pessoa não corra, usa com cuidado, tá? Com moderação, que é sempre bom, gente. Outro que tem aqui que é bem tenso, bem pegado, tem uma pegada gourmand, sim. Esse perfume aqui tem um fundo amadeirado com álbum escarado nele, mas o que eu consigo ver é só doce em você, meu amor, só consigo ver doce em você. É um perfume doce, de pegada bem tensa, sim. Esse aqui, gente, é o tipo de perfume que exala sensualidade, que é o Luna Intenso de Natura. Ele é total surpreendente, me surpreendeu desde o primeiro dia que eu senti. Porém, é um perfume que tem que ser usado com passimônia também, porque em vez de trazer pra você, você pode fazer com que esse boi corra, esse boi, o boi não, esse boi corra de você, boi. Bolou, tá, gente? É o boi, o boi corra e você acaba repelindo esse homem, não é isso que a gente quer, né? A intenção não é essa, a intenção é trazer pra nós, pra ficar do nosso lado, pra sentir o nosso cheiro e não esquecer. Então, esse aqui é um maravilhoso, exala sensualidade, sim. Total surpreendente, porém, cuidado ao usar, tá? Cuidado ao manusear ele, porque ele é forte, ele é bravo. Outro que tem aqui, gente, que é o Because It's All. Eu vejo esse perfume aqui com uma pegada de sensualidade, sim. Ele tem uma nota de framboesa que muito me agradou desde o primeiro dia que eu senti, mas é um perfume que também tem que ser usado com moderação, com cuidado, tá? Não exagere em borrifadas, não vai tomar banho achando que vai ser a bababã, que vai, tá? E acontecer, porque não vai acontecer isso, que ele é forte, ele fixa bastante o projeto, então cuidado, tá? Cuidado com esses perfumes doces, gourmand, sensual, que tem essa coisa da sensualidade. Não vai exagerando achando que vai arrasar, que de repente não vai rolar, tá, gente? Então, esse aqui é o Because It's All, top também de linha, maravilhoso. Porém, cuidado, miga, cuidado ao usar, tá? Outro que tem aqui, maravilhoso, todo mundo já conhece aí, que é o La Vie Belle de Lancome. Gente, esse aqui é um floral frutado gourmet, né? Ele tem uma saída doce, bem quente. Ele é um perfume, assim, que atrai, sim. Ele é um perfume que tem cara de perfume baladeiro. Perfume pra você usar à noite, em dias frios, em noites frias, sabe? Você vai estar bem arrumada, acredito, numa festa bem arrumada com esse perfume aqui. Vai deixar uma boa impressão, sim. Agora, só não passa demais, porque ele pode se tornar enjoativo. Essa semana, eu passei com minha mãe em uma determinada loja de sapato aqui na cidade onde eu moro. E a moça estava usando o La Vie, só que ela impesteou a loja todinha, porque eu acho que ela tomou banho do La Vie. E quando eu passei próximo a ela, eu falei, mãe, tu sentiu o cheiro da mulher? Tomou conta do ambiente ali. E ela estava usando o La Vie, com certeza, gente. Então, cuidado, né? Você quer deixar uma boa impressão, na maioria das vezes, e se usar e abusar de mais determinados perfumes, você não vai conseguir isso. Só vai fazer com que a pessoa corra, né? Você vai ser notada como a mulher do perfume enjoado. E não é legal, né? Outro que tem aqui, gente, que ele tem a cara da sedução. Ele tem a cara da sensualidade. Esse aqui é um oriental baunilha, já está dizendo, né? É um perfume que revela um lado muito sensual, um lado misterioso. Ele tem algo de café nele. Ele tem muitas pessoas que não curtem por ele ter essa pegada de café. Porém, ele tem algo esfumaçado, ele tem algo meio incensado, o que quebra um pouco desse doce, tá? Mas, mesmo assim, ainda ele é... Tem uma pegada intensa, tem uma pegada doce. Tem que ter cuidado ao usar esse perfume aqui. Ele é um perfume sensual, sim. Ele é um perfume que tem um ar de mistério. Ele é um perfume usado nessa arte da sedução, da conquista, com certeza. Eu vejo ele assim. Ele revela todo esse lado sensual, porém, né? Moderação, porque ele é maravilhoso. Porém, você pode acabar repelindo também aí, tá, gente? E não é isso que a gente quer. Então, é um perfume que eu considero, assim, meio misterioso. Ele tem um enigmático, assim, um lado enigmático nele. Meio difícil de ser decifrado. Então, cuidado, tá? Muito cuidado nessa belezinha aqui. Outro que eu tenho aqui, que eu vou falar porque ele... Esse aqui é da Brand Collegian, tá? Esse aqui é o 073, que é aí o similar. Ele é inspirado no... No... Ele é inspirado no Poison Girl da Dior, gente. Porém, é um perfume doce, que tem algo de licor meio doce. Mas ele é doce, doce ao extremo. Então, é um perfume de pegada doce, gourmand. Que a gente sabe que tem meninos que curtem esses perfumes, assim, nessa pegada. E mulheres também. Porém, não pode usar em exagero. Esse aqui é um dos que você não pode usar em exagero. Tanto esse aqui, que é similar, ele é inspirado, tanto quanto esse aqui, quanto o importado mesmo, tá? Então, cuidado ao usar esses perfumes, esse Poison Girl aqui. Principalmente na versão de Bafam. O bicho é forte, o bicho é bravo, tem uma pegada forte. Animalesca, né? Meio dark, assim. Cuidado. No doce, tá? Muito pesado. E por último desses aqui que eu tenho, que eu vou citar pra vocês, é um Body Splash. Sim, tem Body Splash com essa pegada? Tem. Esse aqui, gente, é uma mecha negra da Alina Tim Spade, o Boticário. Tem essa pegada doce da ameixa? Sim, doce baunilha. Porém, ele tem uma pegada gostosa, envolvente. Porém, se você usar em muitas borrifadas, fica enjoativo. Não usa muito pra tomar banho com ele. Não dá várias borrifadas achando que você vai arrasar, que ele é um... Ah, Suze, ele é um Body Splash. Ele não vai fixar muito, ele não vai projetar muito. Né? Body Splash tem baixa concentração de essência? Não se engana, não. Porque esses Body Splash do Boticário, em específico esse daqui, dessa Alina Tim Spade, tem tantos outros aí que tem essa pegada forte que fixa muito, tá? O Boticário é arraso em Body Splash. E esse aqui é um dos que você acha que é um Body Splash que você não dá nada, porém, ele se torna enjoativo se você aplicar demais. Então, tem que tomar cuidado. É um Body Splash que você pode usar, assim, né? Pra encontrar dois, pra seduzir. Também nessa arte da conquista, assim, pra atrair pra você. Mas se usar muito, acaba repelindo e não rola. Porque é bicho fixa muito, gruda, ele tem pegada de perfume mesmo, viu, gente? Ele é um Body Splash. O Body Splash tem a concentração mais baixa, mas esse aqui tem pegada de perfume, tá? Então, muito cuidado ao usar essa maravilha aqui. Porque o caldo desanda aí acaba se tornando, né? Fica ruim. E tem outros que eu vou citar pra vocês aqui, que eu anotei, que se você usar em muitas borrifadas, também vai desandar o caldo aí. Em vez de atrair, vai repelir, que é o caso Pink Sugar. Não usa muito, porque ele é doce. Doce de algodão doce, de todas as balas junto, de pipoca caramelizada. Doce que? Aquela açúcar caramelizada, tá? Então, menos borrifadas no Pink Sugar. Temos aí também quem? Suzy, que eu anotei. Tem o Índio do Thierry Mugler. Pelo amor de Deus, aquele perfume é um doce marcante. Com um patchouli muito carregado, também não usa pra primeiro encontro. Se for usar, usa uma, duas borrifadas e tá ótimo, tá? E principalmente em dias frios. Não usa o Índio aí da vida num calor de 40 graus de verão, que não combina, não rola. Outro também é o Elian, né? Do Thierry Mugler. Thierry Mugler tem essa pegada de perfumes fortes, bem marcantes. Porém, tem que ter pacimônio, tem que ter moderação ao usar esses perfumes, tá, gente? Muito cuidado aí. Outro que eu vou citar pra vocês aqui agora é o Munasensis, que poderia estar aqui. Ele ficou no armário, mas eu vou citar ele aqui, porque ele é um perfume doce, com pegada caramelo, bem intensa, bem forte. Não vai ficar legal também. Outro que eu vou citar pra vocês também, que tem que ter pacimônio, é o Hypnolic Poison, aquele da maçãzinha vermelha. Pacimônio ao usar aquele perfume, principalmente no primeiro encontro. Ele tem cara de perfume ousado, sensual, ele tem uma questão de baunilha, amendoada, mas tem que ter que tomar... Tem que tomar um certo cuidado com ele, porque ele é forte, tá? Pode... a pessoa pode se enjoar com ele, né? Tem que ter ânsia, porque ele é doce e forte. Principalmente pela baunilha e pela amenda. Temos também o Angel Demon, tem que ter cuidado com ele. É um perfume misterioso, com esse lado quente, mas tem que tomar cuidado, né? Enfim, são diversos outros aí, vários, vários, vários outros perfumes aí, que você tem que ter cuidado ao usar, né? Principalmente pra encontrar dois, principalmente pra noites românticas. Outro também, o Crisca Drama, tem uma pegada doce muito envolvente, mas não pode tomar banho. O escândalo de Jean Paul Gaultier é aquele das perninhas pra cima, assim, ou das perninhas pra baixo, se você quiser, virar o frasco aí, né? Tem que ter moderação, porque ele tem uma pegada de mel, sim. E tantos outros perfumes aí, gente, que você pode usar, nada impede que você use os seus perfumes, desde quando você use com moderação, com parcimônia. Porque da mesma forma que você pode agradar, atrair pra você, você pode repelir, mandar a pessoa correr pras colinas, pra dentro do mato, né, se você tiver com determinados perfumes aí e não souber usar, tá? Então é isso que eu queria passar pra vocês nos vídeos de hoje, porque assim como a gente dá dicas de sedução, de perfumes pra ajudar na aula da conquista, a gente também tem que falar dos contras, né? Do que pode acontecer ali. E perfumes doces aí, a gente sabe que não é todo mundo que curte, não é todo homem que curte. Tem uns homens que gostam, mas perfume é pessoal, né? Tem que ser sondado, tem que ver como que é, como que a pessoa gosta, e aí sim, determinar se vai usar ou não, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. É um bom final de semana pra todo mundo, falei que essa semana ia ter vídeo a semana toda, eu cumpri, né? E agora vamos dar seguimento aí, seja o que Deus quiser. E amanhã sábado a gente vai botar vídeo novo, porque nós é ousada. Domingo também, segunda também. Se vocês estiverem aí do meu lado assistindo, eu boto todos os dias, todo vídeo, todo dia agora, porque nós ficou doida e nós bota mesmo, e é isso, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa as notificações, badala o sininho aí pra toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te avisar que Suzy tá aqui por aqui na área. E é isso, tá? Boa sexta-feira, bom sábado, bom final de semana pra todo mundo. E mil beijos no coração. A gente volta a se ver no próximo vídeo, que no caso já é amanhã, tá? Beijos, tchau.